Salve galera, Lala Refungine para trazer para você um treino para você trabalhar suas costas inteira, exercício por exercício. Eu vou te passar o treino que eu recomendo para costas. E aí você vai entender até o motivo pelo qual cada exercício foi escolhido e também porque ele está em determinada posição do treino. Fala a verdade, puta treinão, você pode se considerar nesse vídeo que eu sou o seu personal e estou te passando o seu treino. O primeiro exercício que eu quero que você faça para costas é uma remada que você vai pegar aberto. E aí nesse aparelho eu posso pegar tanto aqui, quanto também posso pegar nessa parte de cima. E aí aqui para mim claramente pegar em cima ficou muito melhor. Trabalha de forma muito mais intensa, muito mais direcionada o meio das costas. Aquela parte do trapézio transverso. Por que que esse exercício, ou melhor né, antes de falar o motivo dele, você vai falar assim para mim, Lárcio, mas na minha academia não tem esse aparelho. Qualquer aparelho que tiver aí, que você consiga fazer uma remada aberta, vale. Não precisa ser esse aparelho, tudo bem? Então qualquer remada que você tiver, que faça essa movimentação, funciona. Agora, se você não tem essa máquina, não precisa se preocupar. Eu vou te mostrar alguns exercícios, na verdade um exercício que vai matar aí e vai resolver o seu problema. Seguinte, você vai vir em um banco, você vai deixar ele em 45 graus e aí você vai fazer com dois pesos. Na verdade, esse exercício você já até viu aqui no canal, hein? Você vai apoiar o peito aqui. E é importante que você traga o cotovelo alto e aberto. E que você aperte o meio das suas costas. E aí, quando eu falo para você trabalhar o meio das costas, apertar o meio das costas, é exatamente essa a ideia. Essa remada, ela vai trabalhar de forma muito intensa, bem a parte central das suas costas e todos os músculos que estão na linha do seu ombro. Então a gente está falando de trapezo transverso, redondo maior, deltóide posterior. Lárcio, por que você coloca essa remada primeiro? Por que você não põe um pula em frente primeiro? Que é o normal, é comum até. Eu coloco isso aqui por dois motivos. Primeiro motivo, você sempre vai fortalecer mais o músculo que você faz primeiro. Agora, por qual motivo eu quero fortalecer mais esses caras? Sua postura. Eu quero que você melhore a sua postura assim, rápido. Então você vai fazer dois treinos desse, que você já vai sentir melhora na postura. Porque quando você fortalece esses caras, naturalmente a sua postura encaixa. Então eu não só quero que você fique com as suas costas bacanas, bem desenhadas, bonitas. Não, eu quero que você também melhore a sua postura. Beleza? E sem contar que vai ficar muito melhor, né? Aquele aspecto 3D mesmo, de profundidade. Importante isso aqui, hein? Tá? Vamos lá, vamos para o segundo exercício. E esse agora vem com a proposta de deixar você com as costas mais largas. A galera fala hoje muito do V dramático. O pula em frente é basicamente o melhor exercício que você pode fazer para trabalhar a sua dorsal. A dorsal é a parte lateral das costas. Então quando mais você trabalhar ela, mais largo você fica. E aí tem um ponto aqui que é muito importante. Primeiro, o pula em frente é um maravilhoso exercício. O pula em costas não é tão bom, porque ele coloca a sua articulação do ombro, a sua glenomeral, numa posição não tão confortável. Então fazer atrás da cabeça eu não recomendo. E outra coisa, não precisa deitar demais. Você vai ver, eu vou demonstrar aqui para você, que é só o suficiente para a barra descer aqui e não pegar no seu rosto. A gente tem então, como segundo exercício, um maravilhoso exercício para você melhorar a expansão das suas costas. A empunhadura, ela vai acontecer de forma a você manter o cotovelo mais ou menos em 90 graus. Está vendo? Se pegar mais aberto, não faz mal. Se pegar muito fechado, você vai trabalhar muito o braço. Principalmente o seu bráquio radial. Não é legal também. A diferença de você pegar muito aberto é que vai ficar mais difícil, pelo fato de você ter uma alavanca maior. Mas não necessariamente que isso vai ser melhor. O custo-benefício bom do exercício mesmo é esse nos 90 graus. O próximo disso. E aí, sem segredo... Um ponto aqui que é muito importante é você não deixar o seu ombro rodar para frente. Tem gente que faz isso, ó. Eu estou exagerando, né? Mas para você entender. A ideia é que quando você puxa a barra, o ombro vai para trás. Ó. A ideia é que eu dê uma cotovelada para baixo e para trás, ó. Aí sim. Você vai ter um maravilhoso trabalho de dorsal preservando o seu ombro. Esse aqui foi o segundo exercício. Quantas séries a gente faz nisso? Ah, legal. Quantas séries faz em cada um, na verdade, né? É verdade. Se você estiver começando a treinar, ou pelo menos tiver não tão, né, tempo aí de treino, você vai fazer três séries em cada um. Porque, mano, se você está começando agora, você não pode fazer uma caralhada de séries. Para você não vai ser nem saudável. Se você já tem ainda muito tempo, você precisa de um volume maior de séries. Tudo bem? E pula em frente. A gente colocou ele aqui como o segundo exercício. Se você está começando a treinar há pouco tempo, faz três séries em cada um. Larissa, eu tenho três séries de quanto? Até a falha. Vá sempre até a falha que vai ser melhor para você. Ah, não, Larissa, eu já treinar há um tempo. Então, mano, aí você pode colocar quatro séries em cada. Tudo bem? Lembrando que esse exercício a gente colocou para dar expansão nas costas. Agora a gente vai colocar um triângulo para você puxar na frente. E o que você vai ganhar com isso? Primeiro, você vai trabalhar sua dorsal num ângulo diferente do que com a barra. Lá você estava trabalhando aqui. Agora você vai trabalhar aqui. Você vai conseguir encurtar muito mais a sua dorsal. Por quê? Porque o cotovelo, ele vem aqui, ó, no pule. Aqui no triângulo, ele vem aqui embaixo. Então, você consegue encurtar mais. E também consegue ter um pouco de ajuda aí no seu bíceps do seu brachial. O brachial radial também entra no jogo. Como esse exercício acontece, né? Simples. Alonga ela bem, tá? É importante isso. E aí você traz. Lembra que eu falei do cotovelo? Que ele tem que descer para encurtar bem? Alongou. Aperta. Alongou. Aperta. E aí o que o Raniel falou agora há pouco. Deu uma cotovelada para baixo. Alonga. Cotovelada para baixo. É só para passar o triângulo. Não é para deitar aqui, ó. Não. É aqui, ó. E aí o da hora? Você não tá cansado, não? Olha lá. Eu tô. Tá trabalhando hoje, viu? Ó. Ô, galera. Suando já. Se inscreve aí que o homem tá trabalhando. É. Se inscreve aí. Dá uma moral para nós porque o negócio aqui tá suando, velho. Vídeo todo dia. Sete horas agora. Ah, agora fixou. Dezenove horas tem vídeo novo no canal. Então, já sabe, né? Põe até o celular para despertar. Ou melhor, ativa o sininho. Você vai aprender coisa pra caramba, dia após dia. Ó. Terceiro exercício. Ainda trabalho de dorsal. Por quê? Porque eu quero que você fique com as costas, né? Aquelas costas em V mesmo. Ah, esse também é larga. Também é larga a dorsal. Tá bom? Porém, porém, agora eu vou trazer um exercício que trabalha muito bem a parte baixa da dorsal. Que tem a parte de cima da dorsal, próxima aqui da axila. E tem a parte de baixo da dorsal, que fica aqui embaixo. A parte da cintura. A gente vai lá pra ele agora. Tem campeonato atrás de campeonato. E aí, galera, costas ganha campeonato. Discutivo. Virou aqui, encaixou umas costas. Pau! Mano, se tiver foda, difícil perder. Nós estamos falando de um exercício chamado remada unilateral. Algumas pessoas chamam de serrote. E aí, tem alguns pontos do serrote que eu quero levantar. São pontos importantes. Você tem uma noção de como o serrote é importante, como ele trabalha essa parte baixa? Os meus treinos de costas, eles sempre começam com serrote. Lembra? O primeiro exercício é o que mais desenvolve. Por quê? Eu quero desenvolver muito a parte baixa da dorsal. Porque é uma coisa que falta muito nos atletas no palco. Então, eu quero chegar com o ponto fraco de todo mundo, sendo o meu ponto forte. É, olha o mindset aí. Então, esse aí trabalha embaixo. Esse é a parte baixa da dorsal. Mas, claro, né? Tem que trabalhar da forma certa pra atingir lá. Primeiro, você tem que alongar bem aqui, ó. Ele tem que alongar aqui, ó, a dorsal. Você tem que sentir que a sua dorsal, ela tá alongando inteira, até aqui embaixo. Então, eu não consigo mostrar, não, mano. Até aqui. É mó treta, mano, pra chegar. Imagina pra coçar as costas. Eu não consigo. Eu fico na academia, quando me coço as costas, eu fico me procurando na esquina da parede pra... Que nem cavalo. Fica se coçando na cerca. Então, aqui a parte baixa, você tem que sentir alongar. Isso quando você desce. Você vai perceber que quando estiver fazendo, o peso, ele não só desce, ele desce e vai pra frente. Beleza? Na hora que ele volta, ele não volta pra cima. Ele volta pra cima e pra trás. Numa diagonal. Observa isso, ó. Alongou. Ó. Você pegou aí o exercício? Como que as pessoas fazem? Normalmente. Sabe o que acontece? O Renial vai colocar pra você agora, os dois acontecendo ao mesmo tempo. O que que você vai perceber? Eu já sentei, ó. A gente tá alcançado. Se inscreve aí, caralho. Ai! Ó. No exercício que eu fiz primeiro, você vai perceber que existe um arco acontecendo. O movimento, ele não tá acontecendo de forma retilínea. Ele tá acontecendo de forma de arco, possibilitando assim o quê? O maior alongamento da dorsal e o maior encurtamento dela. O segundo não acontece em arco, ele acontece em retilíneo. A dorsal não alonga o máximo e não encurta o máximo. Ou seja, os dois extremidades, as duas extremidades do movimento, que é o que a gente chama de insuficiência ativa, você tá perdendo. Que é a parte mais importante do exercício. Você tá deixando de lado. Ainda tem um segundo ponto que deixa pior a situação. Quando você traz retilíneo, você flexiona muito o cotovelo. E sabe o que acontece com isso? Você acaba fazendo esse exercício mais pra braço do que pra costas. Ou seja, não trabalhou costas direito, colocou todo o peso no braço, fez exercício péssimo. Tá? E ó, vou te contar uma coisa, hein. Isso aqui é coisa de bodybuilder. Eu tenho certeza que o professor da sua academia, ele vai te passar o exercício desse segundo jeito que eu falei. Que é o seguinte, que é o jeito que eu tô falando que não presta. E não é porque o professor é ruim, não. É porque quando você vai estudar o exercício, você vai aprender ele dessa forma. A bibliografia mostra dessa forma. Tá tudo bem, tudo certo. Mas aqui a gente tá sempre otimizando o exercício. Sempre deixando o trabalho mais forte, mais intenso e mais, claro, otimizado no modo geral. Porque se você faz do segundo jeito que eu falei, na hora que você fazer do jeito que eu tô te mandando fazer, você vai sentir uma diferença de ativação absurda na primeira repetição. Não é na primeira série, hein. É na primeira repetição. É surreal a diferença. Tem uma outra coisa aqui que é perigosíssima. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Se eu falar pra você agora, você saberia apontuar que erro que aconteceu aqui? Eu vou te falar. Percebeu que eu fiquei rodando a coluna? Eu fiquei rodando no tronco, por um lado e pro outro? Isso é péssimo. É péssimo porque a sua coluna não foi feita pra colocar peso sobre esse movimento. Tudo bem? Você até consegue fazer rotação, mas sem carga. Colocar carga nisso é perigoso, você vai machucar a sua coluna. Te passei todo o treino de costas. O que fazer depois? Depois desse treino de costas, você pode fazer um treino de posterior de ombro. Que você tem aqui no canal, inclusive. Daniel, coloca aqui nos cards pra galera. Mas se você quiser um treino bem elaborado, uma periodização inteira, pra você desenvolver muito as suas costas, tem aqui também o Dorsal Animal. Que é um programa que eu desenvolvi pra isso, focado nas costas. Aqui embaixo na descrição você encontra o link pra conhecer. Eu quero agradecer a Academia Bfit que cedeu aí o espaço pra gente levar esse vídeo pra você.